Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal nesta que é a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O primeiro dos três aviões C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira que vão transportar os corpos das vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense já partiu da base aérea de Rio Negro, na Colômbia. Os corpos dos jogadores, dirigentes do clube e jornalistas da cidade mortos no acidente devem ser velados amanhã na Arena Condá, em Chapecó. E o presidente Michel Temer irá à cidade para homenagear as vítimas. A repórter Luana Karen está em Chapecó, está na Arena Condá e conversa agora com a gente e traz as informações sobre o funeral de amanhã. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Os aviões com os corpos das vítimas vão fazer uma parada técnica em Manaus. A primeira aeronave deve pousar na capital do Amazonas por volta das 11h30 da noite. Já na madrugada, os três aviões da Força Aérea Brasileira seguem aqui para Chapecó, onde devem chegar por volta de 8h da manhã. Duas aeronaves estão trazendo 17 urnas e uma traz 16 caixões. O presidente Michel Temer vai estar cedo aqui no aeroporto de Chapecó para receber os corpos das vítimas e prestar uma última homenagem. Temer vai entregar às famílias a medalha da Ordem do Mérito Desportivo como uma forma de reconhecimento do governo federal e do povo brasileiro pelos serviços prestados ao país. Terminada essa cerimônia lá no aeroporto de Chapecó, os caixões serão postos em caminhões e trazidos aqui para a Arena Condá para também receber as homenagens da torcida da chapecoense. A poucos instantes chegaram aqui vários jarros com flores, também começaram a chegar aqui no estágio da chapecoense coroas de flores que estão aqui agora no campo. E bem ali a gente percebe, vocês devem estar ouvindo, a torcida batendo palma, dizendo que a chapecoense ficou muito orgulho, com muito amor. Há pouco eles estavam também cantando hinos, hinos religiosos, enfim, prestando aí as últimas homenagens ao time da chapecoense, a toda a delegação também do time catarinense que se perdeu nesse trágico acidente, há também aos jornalistas e as outras pessoas que perderam as suas vidas. A gente volta com você, José Luiz. Luana, qual a percepção que você teve ao chegar aí em Chapecó? Pois não, José Luiz, eu não estou te ouvindo. Qual a percepção que você teve ao desembarcar aí em Chapecó? Sim, perfeito. José Luiz, olha, a cidade está em luto. As pessoas estão arrasadas, há um sentimento, uma tristeza muito grande no ar e não poderia ser diferente, né? As fachadas das casas, dos prédios, estampam bandeiras nas cores verde e branco, que são as cores da chapecoense, também com uma faixa preta em sinal de luto. Então, toda a cidade exala esse sentimento de luto. Mas há também uma coisa que eu percebi aqui muito forte desde que eu cheguei à Arena Condá, um sentimento de união e de fraternidade muito forte, das pessoas se unindo para poder fazer o melhor e prestar a melhor homenagem que eles puderem fazer a essas pessoas que morreram tragicamente nesse acidente na Colômbia. Obrigado, Luana, pela sua participação, por todas as informações. E um bom trabalho para você aí, para cobrir essa que foi a tragédia que realmente abalou, não só o Brasil, mas o mundo todo. Muito obrigado, viu? E hoje o Brasil está unido também na luta contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika. Em Brasília, o presidente Michel Temer conversou e alertou por meio de uma videoconferência com os secretários da saúde dos estados. O presidente também fez um apelo à população para acabar com os focos do mosquito. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas, que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro, possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto, chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? Que é, normalmente, o fator gerador da larva e depois do mosquito. A reunião na Sala Nacional de Coordenação e Controle é periódica e faz parte dos esforços conjuntos do governo federal, estados e municípios para prevenir a dengue, a chikungunha e o vírus zika. Diversos setores do governo participam do monitoramento. Nós hoje possuímos salas, os moldes que existem aqui no nível federal, dos 27 estados e em cerca de 1.900 municípios. Então, com esses vídeos, a gente consegue monitorar não só indicadores entomológicos, mas também as ações que são planejadas e traçadas no nível federal e disseminadas para estados e municípios. E com a chegada do período de chuvas, o governo federal intensifica os esforços no combate ao Aedes aegypti. Além da campanha que conscientiza a população sobre a importância dos cuidados preventivos, o Ministério da Saúde apoia estados e municípios nas ações de combate ao mosquito. Além das repassas mensais, você tem ideia, nós gastamos em 2016, aproximadamente, estamos terminando o ano, mais de 2 bilhões de reais no combate nas ações de vigilância e saúde, como também no combate ao vetor. A distribuição de veículos, distribuição de insumos para diagnóstico, distribuição de inseticidas, de laricidas. E aqui nós terminamos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também pelas redes sociais as notícias do governo federal e continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal.